Jogar futebol pra mim é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, me sinto eu. Ah, acho que é uma explosão muito grande dentro de mim, sabe? Como se eu tivesse nascido por aquilo. Sempre cheguei com menino, nunca cheguei a jogar num time assim com menina. Eu jogo futebol desde pequena e eu quero representar meu país na Copa do Mundo. Eu acho que futebol é sinônimo de felicidade, de alegria. Falar peneira já remete à ansiedade, a ter muita gente, a ter pouco tempo pra poder de fato mostrar o seu potencial. Então a gente tentou nessa metodologia desconstruir tudo isso. Então a gente quer que seja uma experiência, que essa menina venha até aqui e viva uma experiência. Então são várias etapas, é quase um circuito que ela tem que percorrer aqui dentro desse espaço. Então tem uma metodologia que foi construída com os clubes. A primeira parte é pra ver a relação dela, né? Corporal dela com o campo, com a bola. Depois tem uma parte de finalização, uma parte de posse de bola. Só depois tem o jogo formal. Esse jogo formal não é 11 contra 11. É 9 contra 9, num espaço um pouco mais reduzido pra que elas toquem bastante na bola. Então foi uma construção aí de praticamente quase um ano, né? Acredito que já foi um sucesso, que deu super certo. Três dias de avaliação, mais de 14 clubes já passaram por aqui avaliando e observando essas meninas. E aí vamos ver também o resultado disso dentro da competição. Então aqui, as meninas que estão sendo avaliadas aqui nesses três dias, teoricamente é pra gente otimizá-las no campeonato sub-17, que começa em agosto. E que a idade que permite jogar esse campeonato é exatamente de 14 a 17 anos. Foi basicamente a visão que a gente tem pra avaliar a mesma, né? Buscar o gesto técnico da garota. Essa idade é muito difícil ainda ela ter o posicionamento, ela saber a posição que ela joga. Então a gente analisa bastante o gesto motor, a parte técnica, pra a partir daí a gente colocá-la em alguma posição e ver como ela se desenvolve. Eu acho que com essa abertura que o Brasil tá tendo pro futebol feminino, esse incentivo e essa mudança de visão, né? Da parte machista, que a gente tá construindo uma nova visão, vai reverberar em novas atletas, em mais qualidade pro futebol feminino, porque mais gente vai praticar. Ah, eu liguei pra Pelê, que eu vi que tava acontecendo a peneira, né? E eu falei assim, poxa, eu acho que eu vou lá encher o saco da Pelê. Eu acho que isso vai ser super bacana pras meninas, pra elas enxergarem que, caramba, pô, a Cris tá aqui. Isso é legal, eu não tive isso. Então eu acho que isso dá um gás pra essas meninas, ajuda com o desenvolvimento também, porque é importante a nossa presença. Eu acho que é o momento que você começa a pegar ela em desenvolvimento, você começa a ensinar toda a parte técnica pra ela, que muitas vezes a gente não tem, eu não tive. Grande parte das atletas da seleção também não tiveram, e às vezes isso é preocupante. É o que a gente costuma escutar das pessoas hoje, os leigos, infelizmente, que não conhecem a modalidade, criticarem que tem que diminuir o gol porque a goleira não é alta. Não, ela começou a trabalhar com as vezes com 17 anos. Então essa idade é a idade que a gente começa a direcionar melhor as meninas, ensinar mais essa parte, a noção do que a parte técnica de um passo, de um chute. Essa é a nova geração, essas meninas têm 14, 17 anos e daqui 5, 6 anos, 7 anos, 8, elas podem estar na seleção jogando uma Copa do Mundo assim como a gente estava jogando. Então é a oportunidade que elas têm e tem que aproveitar cada momento e cada oportunidade que a Federação Polícia está fazendo. Claro, fica evidente o brilho nos olhos dessas meninas, os pais aqui atrás, a cobertura de vocês todos, da imprensa, o carinho que a Aline organizou e promoveu tudo isso. O futebol feminino vai começar a trabalhar onde nunca foi trabalhado, que é na base, com meninos de 12 a 16 anos. Eu cheguei aqui, confesso que eu cheguei nervosa, mas eu acredito no potencial que eu tenho dentro de mim mesmo, acredito nos meus treinos que eu faço e hoje eu saio, acredito, com a cabeça erguida. Se eu não receber nenhum telefonema, continuar treinando, acreditando no meu sonho. Valeu demais, nossa. Eu fiz amizade, eu vi gente de outro país. Valeu a pena demais, eu estou realizando meu sonho, mesmo se eu não conseguir que alguém dê olhos para mim e tal, mas vou continuar tentando e persistindo no meu sonho. E dar sequência, eu acho que o importante é não desanimar, mesmo a menina não passar na peneira, eu acho que de repente não deu certo agora, daqui a um ano tem uma evolução maior ainda, volta, faz novamente, né? E gostar, eu acho que o mais importante é gostar do esporte. Na hora que a gente faz essa peneira, que a gente não tem ideia do número de meninas que vão vir, e se inscreve em 424 meninas, de mais de 15 estados aí diferentes, meninas estrangeiras, então assim, o que será que elas estão querendo dizer para a gente, né? Olha, eu gosto de futebol, eu quero jogar futebol, eu preciso ter oportunidade. Tem crianças, meninas, que sabem jogar futebol e querem jogar futebol, me dê a oportunidade. Porque eu acho que o que a gente está fazendo enquanto federação é dar essa oportunidade, onde cada uma vai chegar a gente não sabe. Duma, é um recado muito forte, muito firme. Nós existimos, nós queremos, nós estamos aqui. Duma, é um recado muito forte, muito firme.